Portugal é o pior país da Europa? Bom, gente, não é de hoje que eu ouço pessoas falando sobre isso, reportagens, enfim. Falando que Portugal é tipo a ralé da Europa, sabe? É o país mais pobre, o país mais ruim mesmo, né? Da Europa. Menosprezando mesmo o país. Eu fico muito triste com isso, sabe? Porque a minha opinião é justamente o contrário. Eu acho que Portugal é um dos melhores países da Europa. Não que a gente tenha que ficar fazendo comparaçõezinhas, sabe? Eu acho que cada país é um país. Cada país tem as suas peculiaridades. Cada país tem aí seus pontos positivos e negativos. Tem as suas vantagens e desvantagens. Também a gente vai ficar comparando qual que é o melhor, qual que é o pior. Porque às vezes um país pode ser muito bom em um termo. Pode ser muito ruim em outro, né? De repente é muito bom em educação. Outro melhor, de repente, em saúde. Outro melhor em clima. Outro melhor, sabe? Eu acho que também é um pouquinho de idiotice ficar querendo comparar o tempo inteiro, né? Eu acho que o melhor país é aquele país que você realmente se sinta bem e se sinta em casa. Então, se você se sente bem na Inglaterra, ok, a Inglaterra pode ser o melhor país da Europa pra você. Se você se sente bem na Espanha, a Espanha pode ser o melhor país da Europa pra você. Agora, se você se sente bem em Portugal, Portugal pode ser o melhor país da Europa pra você. Agora, por que você considera, ou muitas pessoas consideram Portugal como a ralé da Europa, como o pior país da Europa? Ah, porque tem um dos menores salários da Europa. Ah, porque a taxa de desemprego é muito grande. Ah, porque tem muitas pessoas saindo de Portugal pra poder trabalhar em outros países. Ah, porque a oferta de emprego é horrível. Ah, porque não tem emprego. Paga muito mal. Sim, eu tenho e compreendo muitos desses questionamentos, mas isso não faz Portugal o pior país da Europa. Muito pelo contrário. Portugal, eu acho um país super acolhedor. De todos os países que eu já passei, Portugal é um dos mais acolhedores que eu já passei, de verdade. As pessoas são muito acolhedoras, são muito simpáticas no geral, são muito prestativas. O clima daqui, gente, é maravilhoso. Aqui você pode ir de norte a sul de Portugal, que são belezas indiscutíveis. É um país realmente muito rico de cultura, por exemplo. As cidades têm séculos, sabe? Tem milênios de anos, tem história pra tudo quanto é lado. Você olha pro lado, tem história. Olha pro outro, tem história. É muita coisa aconteceu nesse país, sabe? É um país de muita diversidade. É um país que recebe muitas pessoas de várias nacionalidades. É um país aberto à diversidade. É um país que respeita as pessoas. É um país que acolhe as pessoas que vêm de fora. Por isso eu considero Portugal um país de muitas qualidades. É um dos melhores países da Europa. Porque não é qualquer país que aceita pessoas tão diferentes. Então aqui você vê desde brasileiros, é uma das maiores comunidades, é que são brasileiros, quanto africanos, quanto do leste, quanto da América do Sul, outros países, se é Brasil e da América do Sul. E a maioria deles são sim respeitados. Claro que existem casos isolados de preconceito, existem casos isolados de xenofobia, né? Que a gente já falou aqui. Mas são casos isolados, eu repito, como tem em qualquer outro lugar. Mas assim, eu me sinto muito bem aqui. Eu não consigo me ver nesse momento em outro país que não seja Portugal. Eu me sinto muito acolhida, eu me sinto muito respeitada aqui. E eu fico triste quando as pessoas falam que Portugal é a ralé da Europa. Não. Portugal não é a ralé da Europa. Portugal é muito importante pra Europa. Portugal é um dos melhores países da Europa pra se viver. É um país onde tem uma das melhores educações. É um país onde tem a segurança. É um dos países mais seguros da Europa e do mundo, tá? É um país que sim, tem um dos menores salários mínimos, sim. Mas é um país que tem muita qualidade de vida. Você consegue viver bem com aquele salário mínimo. Não adianta você ganhar 1.300, por exemplo, 1.400 de salário mínimo na Irlanda, por exemplo, se o seu custo de vida é quase o triplo do custo de vida aqui. Então isso é muito relativo. Quando você for comparar salários, por exemplo, você também tem que comparar o custo de vida. Quanto que você ganha e quanto você precisa pra viver. É aí que você vai ver onde tem a melhor qualidade de vida. E Portugal tem muita qualidade de vida, né? A gente já discutiu em outros vídeos aqui sobre salário mínimo, sobre se é possível viver ou não e não é essa questão do vídeo de hoje, né? Mas sim, é possível sim você ter uma boa qualidade de vida aqui ganhando pouco. Você ganhar tanto, você ganhar 700, você ganhar 800, você ganhar 1.000 euros. Sim, é possível você ter uma vida minimamente bem. Então por isso que eu considero Portugal um dos melhores países para se viver. É um país onde tem um clima maravilhoso. É um país onde você consegue ser feliz. É um país onde você consegue ter um pouquinho de tudo. Você consegue ter um pouquinho de frio, você consegue ter um pouquinho de calor. Você consegue ter cidades muito bem desenvolvidas, cidades grandes. Como consegue também ter vilas muito pequenininhas, muito cheias de histórias. Então é um país mesmo muito diversificado, né? Se você tem praia, você tem serra, você tem... Tudo tem aqui em Portugal. Então eu acho que realmente é um país da diversidade. É um país do turismo. É um país de culturas diferentes. É um país de respeito. É um país de segurança. É um país que eu escolhi para viver. E é um país onde eu me sinto muito feliz. Então não, Portugal não é o pior país da Europa. E se você tem alguma dúvida, ou teve até agora, né? De dúvida de vir para Portugal porque as pessoas falam que não tem emprego. Porque as pessoas falam que não tem casa para alugar. Se as pessoas falam, de repente, que os portugueses não são receptivos. Ou são mais grosseiros, ou são mais fechados. Não acredite, gente. Venha. Venha para ver. Veja com seus próprios olhos. E tire as suas próprias conclusões. Não é o país das mil maravilhas. Não é o país das rosas. Mas é um país que se você trabalhar duro, é um país que se você respeitar a cultura alheia, respeitar as pessoas, respeitar o próximo, você vai ter aquilo de volta. Você também vai ter o respeito de volta. Você também vai ter a alegria de volta. Você também vai ter o acolhimento de volta. Eu acho que a gente tem que dar para a gente também receber. E aqui, se a gente dá, assim como eu tento dar o meu melhor, eu também tenho recebido o melhor das pessoas. Então, eu não tenho o que reclamar. E com certeza, Portugal está longe de ser o pior país da Europa. Tá? Na minha opinião. Tá? Qual é a sua opinião? Você acha que Portugal é o pior país da Europa? Por quê? Não, você não acha que Portugal é o melhor país da Europa? Por quê? Me deixa aqui embaixo a sua opinião. O que você acha de Portugal? Eu amo Portugal. Sei que não é um país perfeito como nenhum outro é. Mas eu não trocaria hoje Portugal por nenhum outro país da Europa. Tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me deixa aqui embaixo a sua opinião acerca desse tema. Que eu sempre gosto de ouvir a opinião dessas pessoas. Tanto os brasileiros quanto os portugueses também. Eu sei que tem muitos portugueses que também saem de Portugal porque não encontram oportunidade. Mas isso é normal, né? Eu acho que o mundo é feito disso. Às vezes as pessoas não encontram a oportunidade que desejam no seu país, mas encontram em outros lugares. Não quer dizer que você não ame o seu país, não respeita o seu país. Não acha que seja um país digno e um país bom de se viver. Não, naquele momento. Aquilo não te fez bem, naquele momento não era aquilo que você queria. Mas isso não anula de onde você veio, né? É isso que eu acredito, né? Porque eu moro aqui em Portugal, por exemplo, porque eu vou anular o Brasil. E vou dizer que o Brasil é horrível, que o Brasil não tem nada. Também não sou desse tipo de radical. Tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dê o seu joinha, se inscreva no canal. E nos vemos no próximo vídeo. Grande beijo. Tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti